Segunda parte aí, a segunda e última parte da Pop 110, para finalizar o motorzão da Pop, e a gente revelar o que tem na moto, como que vai ser feito, certo? Aqui o motor é desmontado, galera, vocês podem ver, certo? Comoda já para o cabeçote, né? Não, não estou com um cabeçote aí, nem que eu estou com um cabeçote aqui. Só para aqui. Pronto. Aqui temos o cabeçote. Vai ser feito ainda o trampo de cabeçote aqui, vai ser um trampinho leve, certo? Um trampo de experiência aí. Porque esse aqui, se não souber fazer um trampo de cabeçote jetada, pode jogar no mato. Pode mesmo, estraga mesmo. Nunca mais vai ser a mesma. Ao invés de você melhorar, você vai piorar a moto, certo? Hashtag fica a dica. A dica. Estamos aqui então com o pistão original da Popera. Pistãozinho e cinquenta milímetros. Certo? E o que a gente vai pôr, galera, é o 0,25 da Bis. 125. Que vai dar... Esse é o limite, tá, galera? Cinquenta e dois e meio de pistão. Certo? O cilindro aqui, galera, ó. Ele mede cinquenta e cinco milímetros de esterno e cinquenta por dentro. Então, a gente vai até aqui pra cinquenta e dois e meio. Vai ficar com um milímetro e vinte e cinco de parede. Aí o nego vai falar assim, ah, mas vai ficar fraco, vai quebrar. Não vai. Porque a gente monta motor varetas, motor varetas. É fininho. E são BR. Todos esses motor quatro milímetros fica com um e vinte e cinco de parede. E dura, certo? Um motor desse que não vai ter pino cursado, um motorzinho legalzinho, não vai ter problema algum de ficar com um e vinte e cinco de parede. Ele original, ó, vem com dois e vinte e cinco. Dois e vinte e cinco. Então vai abrir um milímetro, vai perder de parede aí. Agora vamos ao que interessa aqui, igual a gente fez no David e da B-125 que a gente vai fazer aqui. Porque esses motores aqui, galera, como vai ser um motor praticamente original, a gente tem que tirar o desempenho dele praticamente mexendo no kit original. Vai poder inventar muita coisa. Aqui a gente tem que fazer um acerto bom de cabeçote, um comando bom e fazer um... Como você já fez? Um alívio aí das peças corretas. Certo, galera? Então, pistão original dele. Vamos pegar aqui a balança. Ó, pistão original dele vem com... Pode estar sem trava. Sem nada, sem anel. Sem nada aqui. Sem anel, sem nada, ó. Sessenta e nove gramas. Pistão original. Sessenta e nove. A gente vai aumentar a cilindrada da moto, certo? Vai aumentar o pistão. Então, lógico que o peso também aumenta. Lógico que vai, ó. Oitenta gramas. Sessenta e nove por oitenta, quantos gramas tem, Pina? Hã? Uma. Não. Sessenta e nove não, mas sessenta e nove. Falei errado. Sessenta e nove gramas. Pra oitenta gramas, quantos gramas tem a mais, pistão? Uma grama. Não. Onze gramas. Onze? Onze. Sessenta e nove pra oitenta é onze. Ah, eu só fui até a segunda série. Ah, então por isso. Aí você conseguiu fazer só metade do carro. Então a gente vai tentar se igualar pelo menos a meia nove. Ou se a gente conseguir deixar mais leve. Mas eu creio que vai ser muito difícil porque não tem tanto material pra poder tirar desse pistão. Certo, galera? Né. Pra você quebrar. Calma. Então a gente vai fazer cava ainda. Vai fazer tudo aqui. Então a gente vai pros trampos aqui agora. Vai fazer a retifica ali. Vai levar ali pra máquina de retifica. Fazer a retifica. Colocar esse pistão aqui. Certo? E fazer o trampo no cabeçote. E a gente já volta com os resultados. Tchau. 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 ali, quase o chapéuzinho pega no guia, mas foi tudo feito aí, preparado pra não acontecer isso, então aqui tá o comando aqui tá o pistão gourmet pistãozinho gourmet dele galera, olha aqui o trampinho que foi feito, ó olha isso olha aqui em cima, olha as cavas que foi feita no pistão, agora o pistão original ó, esse é o pistão original dele se alguém tá me ligando aqui, mano deixa tocar aí, deixa tocar aí que não tá atrapalhando, ó, esse é o pistão original vem com as cavinhas minúsculas esse pistão aqui galera, infelizmente aí a galera achou que ia montar um pistão zão bruto, nervoso aí não vai dar pra montar um pistão zão bruto dá pra montar, só que pera aí que eu vou mostrar o pistão aqui pra vocês e já falo a gente vai montar aqui o pistão da BIS pode ver que eu aliviei tudo o pistão ó, aliviei tudo ó, rebaixei, fiz cala fiz tudo, ó, pode ver certo, deixei bem parecido com o pistão original tomou um link aqui o peso potência, ó pistão original, ó 69 gramas o pistão 2 milímetros maior 69 gramas, então a gente conseguiu deixar o mesmo peso olha aqui os dutos do bagulho, ó olha aí, dá pra ver a válvula galera, olha lá só que não foi um cabeçote aberto, a gente só limpou as imperfeições e tirou o guia lá em cima, ó aqui no escape é a mesma coisa, ó a gente tirou o guia, ó certo, tirou o guia e tirou as imperfeições, então não é o duto aberto, por quê? porque a moto é injeção se abrir o duto, vai ter que mexer muito na alimentação então, vai matar a moto aí então a gente fez só esse trampinho aqui filézinho, certo? a gente vai tá mostrando a moto terminar de lavar ele ele tá sujo aqui, galera ele tá sujo mas tá filé, ó tá com as molas tudo bonitinho, ó a mola dura da miséria, olha lá aí galera, acabou de fazer a pré-montagem aqui, ó e o ar é comendo sorte lá de novo segundo cilindro aí, ó ó a moto, galera vai andar tanto na gasolina tanto no álcool se ele quiser andar, tá? ó escava feita olha aqui, ó a altura do pistão, ó o pistão é um milímetro pra baixo, galera nem um milímetro tá pra baixo deve tá o quê? um 0,50 pra baixo aí, tá? a motinha aqui pelos cálculos de taxa que a gente fez aqui vai andar aí com 10 de taxa, tá? a gente vai poder andar tanto na gasolina como no álcool beleza? bora pra montagem dessa popera aqui ver que bicho que vai dar rapaziada a gente foi montar a embreagem aqui, galera e acabou dando ruim aí o projetinho que eu tinha iniciado aí infelizmente não deu eu ia colocar a disca a mais um separador a mais e uma um disque aqui amadeirado a mais porém, eu usei os separadores mais finos mas mesmo assim não deu, galera deu encosto aqui na embreagem a embreagem encostou não fechou a tampa, né? fechou, mas não acionou ela não acionou a tampa não acionou não acionava o bracinho aqui, galera entendeu? não deu curso pra acionamento do bracinho da embreagem então o que a gente vai ter que fazer? a gente vai mudar o projeto a gente vai continuar os disques amadeirados só que vai eliminar um e tirar os discos finos e tirar os discos finos e usar os três dele mesmo, né? e usar um a mais desse é, vou usar quatro vou usar quatro discos amadeirados e provavelmente vou usar os três então, galera eu tinha falado que ia fazer o anúncio aí o anúncio vai mudar, tá, galera? não vai ser mais com separador vai ser só os quatro discos amadeirados só quatro discos amadeirados então, infelizmente, vai ser isso, galera agora a gente vai terminar a montagem aqui e a gente já volta aí rapaziada mano, não tem nem o que comentar o bagulho ficou show, mano você é louco o bagulho ficou da hora, hein? ficou pica de saci ficou pelo do gato ficou pelo rapaz foi um dos melhores resultados assim, com pouca coisa que a gente mexeu foi ou não foi? pouca cilindrada pouca coisa deixa eu pegar a calculadora pra levar a cilindrada real dessa moto aqui deixa eu pegar a calculadora pra nós a calculadora pra nós vai, Vitinho vai atrás da calculadora, Vitinho celular, já vai vai, celular vou mostrar aqui a cilindrada real dessa moto vai esqueci o tamanho do tamanho do pistão peraí, peraí a gente vai mostrar aqui peraí, tem um pistão aqui tem um pistão que a gente matou, mano vou mostrar agora pra vocês vocês acham que nós não erra? nós também erra esse? aqui, galera esse aqui é o pistão da pop que tá montado ali não, esse não porque esse aqui tá na minha mão que tá montado ali tá lá pega o paquim tem um pistão aí galera, eu matei esse pistão aqui ó, esse pistão que eu tava fazendo pra pop te alivia, mano eu tinha aliviado tudo o pistão filé pelo do macaco doido tinha tudo aí eu fui fazer a cava rapaz, essa cava tá muito pequena eu creio que vai pegar preguiça de medir? fazer as pré-montagem e medir? a preguiça era tanta? né? que quando a gente fica bom assim, o preparador fudido a gente confia no nosso campo sempre tava medindo colocando massinha escrevendo desenhando pra ficar vendo o fundo do de cava a gente já tem os donos de ver no zóio que eu sei se a vó vai pegar ou não vai a boca fui fazer a cava, galera e acabou furando o pistão infelizmente furou poderia ter montado assim? até poderia poderia fumar? às vezes sim às vezes não porque o anel aqui eu acho que ia vedar eu queria ir com o anel de baixo aqui ia segurar não ia fumar mas como é moto de cliente não pode então isso aqui é isso mas vamos medir o tamanho dele aqui que é o mesmo pistão que tá ali é um 0.25 da bis, galera 0.25 aqui 0.25 ó aqui ele é 52 ele é 52.25 é porque esse pistão aqui a gente ficou tacando ele pra cima e pra baixo então ele ele fechou a saia pode me ver aqui em cima que vai estar 25 ó não, é 52,50 52,5 de pistão certo? vamos fazer os cálculos 52,5 o pistão que tá aqui, galera o pistão original dela é 50 aqui aumentou 2,5 foi pra 2,5 faz uns cálculos aí 52,5 ó, faz uma sampa cabra lá 52,5 vezes 52,5 vezes 52,5 vezes 55,6 que é o curso original da POP 110 vezes de novo, vezes 3 ponto 14,16 14,16 dividido por 4 mil dá igual 120 cilindradas exato é que eu tinha feito o pistão com ele errado lá porque o pistão é 0,25 eu tinha feito com 2 milímetros mas não é o pistão ele é vamos ler de mais uma vez só pra confirmar pra vocês aqui ó mas você já tacou esse pistão em tanto lugar, rapaz é esse pistão aqui eu taquei em tanto lugar mas ele é 2,5 o pistão é 2,5 vou tacar de novo deixa eu vou levar o patinho pra gente dar aqui então é isso, galera de 110 cilindradas ela foi pra 120 aumentamos 10 cilindradas uma 150 quando você monta um 4 milímetros ela vai pra 170 geralmente aumenta 20 quando aumenta 190 aumenta 40 certo? aqui aumentou 10 então foram os projetinhos que aumentou tanto você pega uma 125 não dá ela ta gravando você pega uma 125 você pega uma 125 e monta um 4 milímetros geralmente vai pra 142 143 cilindradas reais então esse projetinho aumentou pouco a gente fez aí um cabeçote top fez um duto top fez um comando top aqui já ta com bico embreagem top embreagem top que vocês veem no vídeo então vai ta galera a gente vai vender um cilindro por enquanto a gente não vai vender porque esse cilindro aqui é difícil de achar a clacaceira da embreagem pra vender embreagem completa também é difícil de achar então a gente vai vender só os discos com os calços a gente calçou aqui a mola aqui é pequenininha a gente não tinha nenhuma mola aqui que seria um pouco maior e ia dar encosto de mola se é um máximo mola de outra moto então a gente colocou cálcio um cálcio de botijão de óleo aquela azulinha de alumínio de botijão de óleo e os discos amadeirados mano embreagem ficou show ficou top o motor é sem comentário galera a motinha é sem comentário a motinha do Pedro os clientes dele os que ele sabe que ta com coroa acho que é 30 3015 é eu acho que é 3015 se eu falar pra você que a moto corta de peito a moto corta a moto limita a quarta marca de peito e o bagulho aqui o painel dele ele adaptou a roda mas tem que adaptar um caracol aqui pra ser o caracol então não ta marcando a velocidade certo a gente vai agora dar um rolê nela aqui galera até poderia pegar acho que a roda ela pega a roda aquela bisla eu acho adaptar aqui pra gente fazer um vídeo depois dela na pista pode pra nós ver vamos finalizar esse vídeo aqui ligar aqui eu andar que eu pulo a motinha com 10 cilindradas a mais aqui comando autogido toque ó como eu falei pra você o bico dele já é um bico parece que com o furo aberto bico aberto a alimentação dela já é trabalhada já já é trabalhada ó deixa uma flechinha pra me sair aí ó a lentinha da moto nossa lentinha aí afoga ou não afoga afogou tá frio aí galera tá frio comando faz um barulho normal certo é de comando preparado mesmo não vai filma aí era cachorro um barulho de comando de válvula faz galera é um comando preparado e aqui com o comando bem mas bem grupo no limite do limite mesmo a gente já andou bastante esse amóvel esse motor tá praticamente maciado a gente já andou aqui o que? ela não vai de 100km já que essa amóvel então a gente passará até arrepiar o sabor aqui ó tudo dora aqui pessoal agora vocês vão ver o que essas 10 cilindradas da Autogiro vai fazer o Henrique vai andar com ela o Henrique vai andar com ela na pista lá a gente vai marcar aí no GPS não rápido é um da pista do Santo Fico aqui o Henrique vai só duas para outro dia vamos lá bota ela é zero cadê o zero por favor e a a a a a a a a Não tem que ir, não tem que ir. Opa! A motinha sobe no cabo, mano. Vou mostrar para vocês, mano. Nossa! 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 Quero é louco. Mano, a moto ficou. Show. Eu vou pegar a GoPro. Vou colocar aqui no capacete. E a gente vai fazer um vídeo andando com ela. Vai na rodovia. Vou mostrar GPS. Vou mostrar tudo dela. Então esse vídeo é só pra apresentar a moto, o projeto. Vamos ali dentro conversar mais um pouco ali. Vamos lá. Se esse motor, se não faltar óleo, não faltar nada. Se não faltar óleo nesse motor e não faltar combustível, a linha de combustível é perfeita. Eu dou a minha CB300 pra quem quebrar esse motor aqui. Quem quer quebrar esse motor aqui, eu dou a minha CB300. Passa pro nome aqui. Pronto, falei. Se alguém quiser quebrar, pode pegar uma pista. Pode andar, pode ir lá com o Nordeste lá com ela. Quem quebrar esse motor aqui, eu dou a minha CB300. Quebra ou não quebra, Gabriel? Pode quebra. Não, se não arrancar o óleo. Se arrancar o óleo, quebra. Filma aí, olha, cara. Então vou quebrar esse motor aqui. Se arrancar o óleo e der falta na moto. Se arrancar o óleo, vai pegar a pistão. Vai, 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 vai fundir. E se, tipo, colocar um bico ali menor, não deixar a alimentação regulada, vai fundir também. Pessoal, a gente não falou da alimentação. Ele tem um bico trabalhado já, a motinha. E tem uma plaquinha lá que segura o bico aberto mais tempo. Dá pra de rebrão preto, fez pra ele, mano. Né? Mostra aí, Rick. Olha aí, ó. Tá escondido. O segredo tá escondido ali, galera, ó. Mostra pra nós aí, Rick. Dá pra ver aí? Não dá. Vem desse lado aqui, então. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem um chipzinho ali que garante um melhor fluxo de combustível. Diz que aumenta aí o tempo de bico aí. Certo? Ele aumenta o tempo de bico, mandando um pouco mais combustível. Então, tá aqui a copa, galera. 120 cilindrada. Então, ó. Pop 120i. Você viu? Ó, essa aqui é a nova Pop Sport 120i. Então, o canal do Pedrão vai estar aqui embaixo, galera. Vai lá e se inscreve no canal dele. Rumo aos 100 mil inscritos aí. Tá perto dos 100 mil inscritos lá. Então, vamos ajudar o canal dele a chegar aí nos 100 mil inscritos. Pra ele ganhar uma plaquinha lá. Chegou a nossa lá de 100 mil inscritos. Vou gravar depois agora o próximo vídeo. Eu só vou soltar o vídeo. Eu vou andando com ela, dando top speed aqui. Esse motor aqui, eu tô tão confiável nesse motor. Esse motor aqui não quebra. Porque eu já acelerei esse motor aqui. Eu já cortei todas as marchas aqui já. Falei pra ele. Pedro, pode correr atrás da Polô 28. Que a moto tá limitando. Não vou falar a velocidade que ela corretou. Porque vai... Vocês vão ver no vídeo. Isso vai dar uma surpresa. Mas eu já te falo que anda muito mais com a vista que ela lá. 125, o originalzinho aí. Muito, muito mais. Muito mais. Então é isso. Eu vou acelerar a moto. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Que é aquele copo. A moto tá limitando. A moto vai dar muito mais velocidade. A moto vocês vão ver no vídeo aí que a moto correta pra cima. Aí depois o Pedrão aí vai fazer vídeos aí. Com a relação mais alongada. Vai mostrar o que ela tem mais velocidade. Calma, sugueira. Então é isso aí, galera. Só vou soltar o vídeo andando com ela. Dando top speed. Mostrando todos os pontos dela. Eu vou andar na cidade com ela. Só se esse vídeo bater 10 mil likes. Uma média de 10 mil likes. Pra esse vídeo dar foto. Porque a galera pediu, a gente trouxe, né? E outra. Isso aqui foi um troco de graça. O cliente não tá pagando nada. Não saiu do bolso dele nenhum real. A única coisa que ele pagou foi o quê? O combustível da vinda dele. E a gente vai levar a moto pra ele. Então a gente vai gravar um vídeo lá também na cidade dele. A gente vai amanhã levar essa moto lá pra Ribeirão Preto. 300 quilômetros, hein, galera? 300 quilômetros. Então o cliente trouxe aqui, ó. E outra coisa. A gente guardou as peças originales dele. A gente guardou o comando. Guardou o cilindro. E guardou o pistão. As peças originales dele estão guardadas. E a vela? A vela dele tava zoada. É, tá com vela normal agora, né? Agora tá com a vela de NGK original. Vela original. Tava com a vela de irido. Mas a vela de irido dele tava bem gasto. Então eu tirei e coloquei a vela aqui da 150 original. Pra mim também poder ver a queima certinho. Porque a gente não tem nenhum aparelho aqui que nem que fica. Igual na minha Alfa CB300 tem a Nano Prolly da Fulltech. A gente já não tem a Nano Prolly. Então não dá pra saber a queima de combustível aí. Então 10 mil likes. Metinha pra esse vídeo. Vídeozinho top. Vídeozinho, infelizmente, ficou grande. Porque não teve como. A gente mostrou todas as montagens do motor. Todas as aplicações foram feitas. Então ficou um vídeo grande aí. Mas eu acho que todo mundo assistiu o TEC. Sempre pro lado. Beleza? Então é isso. O canal do Pedro tá aqui. E a gente vai vender comando ou pistão, galera. Pra você identificar no seu próprio cilindro. Como eu falei, não tem cilindro pra vender. É muito difícil. E os que tem é muito caro e vem com pistão. Então nós estamos descartando o pistão original. Então a gente vai mandar o pistão 025 pra bis. Vai mandar o comando e a embreagem. E vai ter as peças também soltas. O comando, ou só o pistão, ou só a embreagem. Certo, galera? O link vai estar aqui embaixo. Vocês entram. Então, valeu. Até o próximo vídeo. E fecha o like. É nóis. E aí 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 I still describe the same truth